Fala galera, beleza? Mais um vídeo com mais vídeos dessas vezes galera Eu sou um canal com um vídeo de Skywars E vamos lá Hoje eu já tentei gravar dois vídeos Um ficou sem voz e o outro eu perdi todas Os Skywars Mas, vamos lá Faz parte, perdemos Bora sortear Vai Foi no red Já vamos galera, rapidinho E agora E vamos embora